Acho que não vou deixar Você sair da minha vida Sei que você vai gostar De estar no meio dessa briga O que passou foi bom demais Pra nós dois Nosso destino é decifrar Uma saída Só você pode evitar O meu tormento Já não consigo tirar Você do meu pensamento Se você passa eu me desmancho Em dor Se você fica eu quero dar O meu amor Dentro de toda história Assim começo, meio e fim Outra vez talvez Talvez uma chance Um não, um sim Fazer você voltar pra mim Voltar pra mim Voltar pra mim Eu vou lutar por você A vida inteira Mesmo que venha Fazer muita valvera Se você passa Eu me desmancho em dor Se você fica eu quero dar O meu amor O meu amor Eu me desmancho em dor Eu me desmancho em dor Eu te amo Eu me desmancho em dor Eu vou lutar por você a vida inteira Mesmo que venha fazer muita bobeira Se você passa eu me desmancho em dor Se você fica eu quero dar o meu amor Música Eu vou lutar por você a vida inteira